Música Fazendo meu carro e dobrando dinheiro Eu vou torrar tudo e sim puteiro Não sei onde eu tô, não sei pra onde eu vou Acabem no estúdio o teu dia inteiro Um dia virá, é só isso eu espero Vou para Moscou, já parquei o voo Aquele neguinho que o dia zoaram Hoje tá de parte, ele via o Camaro Senta no meu chão, e não acredito E pra aqueles manos, fakes eu me lembro Oi, fuck your bitch, copia do Flamengo Qual era o nome dela, mano, eu não me lembro Vem, bota de frente, mas fica triste E ela me mandou, vem me ver amanhã I'm sorry, baby, me mentindo tua som E ela quer foda comigo lá atrás da vó Sorry, baby, meu filho do Simão Foi mal aí, doutor Sua filha na minha cama se julgou Faz algo sério, acho que ela se empolgou Que ela se empolgou Rompei a fórmula do Jim Agora essas notas vem tudo pra mim Desse seu desabec, eu quero é o pin Hoje visto em mim Bitch, bitch, rebale não para Mais valiosa que pedra high Hoje ela vai ser toda minha agora Biquinho jogado, eu vejo o gramado Tô fudendo, ela fomei no baseado Baseado em fatos reais Com cash, não preocupo mais Fazendo meu carro e dobrando dinheiro Eu vou torrar tudo e sim puteiro Não sei onde eu tô Não sei pra onde eu vou Marcado no estúdio, eu tô o dia inteiro Um dia vira essa, isso eu espero Vou para Moscou Ô 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 Muito desejado, só porque você tá lutado Moleques no poço, Jordan no pé Ninguém me notava quando eu tava a pé Era mozévo, tô de rolê Hoje sua bitch preferida me queda Tô com uma vida de astro, mas só uma melodidão Um pedal de prevalecer, tão seria, tá doidão Os neguinho tá estourado, não tá experienciado Patricinha tá na bota e o mundo já deu voto Tamo na rota do sucesso Os meus anos só dizem de progressa Pra isso sempre é invejoso, não me estressa Quero tudo, quero o mundo, na verdade eu converso Pra isso sempre é grande, eu tenho até livre acesso Até livre acesso Você não me faz Eu tenho dinheiro Eu tenho vontade Eu tenho muita Eu tenho muita Eu tenho nữa Tudo muito Eu preciso